Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer um top 5 perfumes preferidos. Eu gosto muito de ver vídeos de perfumes porque eu acho que é super legal a gente pegar dicas de cheirinhos novos, de perfumes que a gente gostaria de ter. Então eu vim dar aqui as minhas 5 dicas de uns perfuminhos muito gostosos pra vocês. Se vocês já conhecem ou se vocês não conhecem, é super legal vocês passarem a conhecer porque é o meu cheirinho, eu adoro. Então eu vou explicar um pouquinho o que cada perfume representa pra mim e qual ocasião que eu gosto de usar. Então, meu preferido da vida, que tipo eu sou muito viciada e todo mundo que sente esse cheiro fala que é o meu cheiro. O BG é o Choque da Boticário, né? Ele era a edição só de Páscoa, só que agora virou da linha mesmo. E tem até o creme que eu tenho aqui também. E esse cheiro é de chocolate, gente. É um cheiro bem doce. Pra quem gosta de doce, vocês vão gostar desse perfume. É um cheirinho super docinho, mas não é nada muito enjoativo, é só você não passar muito. É um cheiro bem marcante. Quando as pessoas passam e sentem esse cheiro, elas vão lembrar de você imediatamente. E é um cheiro muito gostoso. Ele tem umas notas florais, mas puxadas pro doce. É tipo um cheirinho de chocolate, só que um pouquinho misturado com uma flor, assim. Eu acho super gostoso. É muito, muito bom. E eu gosto de usar esse perfume pra ir pra faculdade, pra sair, mas eu prefiro usar ele de dia. Eu gosto de usar ele pro dia. O meu segundo cheirinho preferido é o Biografia da Natura. É o Biografia Inspire. E esse perfume é totalmente floral. Pra quem não gosta de floral, acho que não vai gostar muito desse cheiro, né? Porque ele tem um cheirinho de rosas. Acho que não é rosas. Acho que é um cheiro de orquídea, meio com flor de cerejeira. É uma mistura de uma flor bem suave, assim. Não é nada daquele cheiro muito forte, muito impactante. É um cheirinho que marca, mas também não é aquele cheiro enjoativo. E lembrando, né? Não sei se vocês sabem, se eu já falei, mas eu tenho rinite alérgica. Então, eu não posso com perfumes muito fortes. E esses perfumes que eu vou mostrar pra vocês nunca me deram problema nenhum. Então, pra quem tem rinite aí, super aprovado, tá bom? O meu terceiro cheiro preferido é o Intense Cats, da Boticário também. Aqui só da Boticário. Esse perfume, ele já tem um cheiro de mulher. Um cheiro de uma mulher bem resolvida, assim, sabe? É um cheiro que não é floral. É um pouquinho floral, mas é um floral mais puxado pro amadeirado. Eu não sou fã de perfume amadeirado, mas esse daqui é muito bom. Porque pra quem não gosta de floral, nem de muito doce, nem de amadeirado, é uma mistura desses três cheiros. E aí, veio esse perfume. É um cheiro muito bom. É o único, assim, acho que eu nunca senti um perfume parecido com esse cheiro. E ele é bem marcante também. É uma mistura de floral com doce amadeirado. E fica muito gostoso. E esse perfume é muito, muito bom. O meu quarto cheirinho preferido é da Avon Petite Lavanda, né? E é esse daqui, pequenininho. Eu gosto desse perfume pra passar depois que eu saio do banho. Porque pra mim ele tem um cheiro de banho. Sabe aquele cheiro de refrescância, de limpeza? É esse cheirinho. Então, eu sempre passo ele depois do banho. Esses três anteriores que eu mostrei, eu uso no dia a dia mesmo, quando eu vou sair e no dia. Esse daqui eu uso assim que eu tomo banho. Então, se eu tomo banho de manhã, eu passo ele pra ficar em casa. Agora, se eu vou tomar banho e vou sair, eu passo um desses três que eu mostrei anteriormente. E esse daqui eu gosto muito de passar a noite. Quando eu tomo banho, eu sempre passo. E ele tem um cheirinho de lavanda muito bom. Super fraquinho, mas é aquele cheirinho de banho, de limpeza, que eu gosto muito. E o meu quinto perfume preferido é o Dance da Givenchy. Ou Dance, né? Da Givenchy. Esse perfume, ele é importado, então ele é bem carinho. Eu ganhei do meu pai de presente. E esse perfume eu só uso quando eu vou sair de noite, porque ele é um perfume muito marcante, muito forte. Então, você não pode espirrar muito, senão o rim te ataca. Então, esse perfume, ele é floral e também tem um cheiro de amadeirado, igual o Cats que eu mostrei da Intense, né? Da Boticário. Mas o cheiro dele é mais puxado pro floral, mas é um floral fechado. Não é aquele cheiro de floral aberto, primavera. É um cheiro floral meio inverno, assim, sabe? E ele tem um cheiro muito forte também, muito marcante. Então, as pessoas que usam muito esse perfume, com certeza vão ficar marcadas, porque esse cheiro, ele impregna. E a pessoa que fica com esse cheiro, pega no cabelo, na roupa, você vai dar um beijo na pessoa, um abraço, o seu cheiro vai passar pra ela. Então, esse cheiro, ele é bem forte, bem marcante. Por isso, eu só uso ele de noite. Então, é isso, gente. Esses são os meus cinco perfumes preferidos, que eu uso quase sempre. Toda vez que eu vou sair, eu uso. Sempre eu vario, né? Entre os três do dia. Então, tem vezes que eu vou mais com o Choque, do Egeo. Tem vezes que eu vou mais com o da Natura. Mas depende. A maioria das vezes é o Choque, mas eu sempre vou variando. Um que eu gosto muito também, mas que eu acabei com ele, é um de Flor de Cerejeira, da L'Occitane. Esse cheiro também é o meu cheiro, porque eu gosto muito dele, mas o meu já acabou. E agora eu estou com esses cinco, e são os meus preferidos da vida. Eu gosto muito. Eu tenho uns outros, mas eu uso menos, né? Esses aqui são os meus preferidos mesmo. Então, é isso, gente. Se vocês também já sentiram esse cheiro desses perfumes, se vocês usam esses perfumes, comentem aqui embaixo pra mim, que eu vou ficar muito feliz em saber que vocês usam o mesmo cheirinho que o meu. E é isso, gente. Um beijo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pra gente chegar a 2 mil inscritos logo. Comenta aqui embaixo se você gosta de perfume floral, mais amadeirado, mais cítrico, mais doce. E é isso. Como vocês perceberam, eu sou bem do floral e do cítrico, né? Do doce. Mas eu gosto de todos os cheiros, assim, em geral. Eu não tenho muito essa preferência, mas eu gosto mais dos docinhos, né? Dos docinhos meio florais. Então, é isso, gente. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.